O mar está sorrindo de longe Gente de espuma, lábios do céu Meu coração atento, vou te entregar Uma infantil doçura no silencioso pôr do sol É a tarde que diz É a lua que diz É a tarde que diz Tenho sede de sombra É a lua que diz Tenho sede de estrelas É a tarde que diz Tenho sede de sombra É a lua que diz Tenho sede de estrelas É a tarde que diz Tenho sede de sombra É a lua que diz É a tarde que diz É a tarde que diz Tenho sede de sombra É a lua que diz Tenho sede de estrelas É a tarde que diz Tenho sede de sombra É a tarde que diz Tenho sede de sombra É a lua que diz Tenho sede de estrelas É a tarde que diz Tenho sede de sombra O mar está sorrindo De longe Gente de espuma Lábios de céu Meu coração atento Vou te entregar Uma infância dozura No silencioso pôr do sol É a tarde que diz É a tarde que diz Tenho sede de sombra É a tarde que diz Mua É a tarde que diz Espero que estivesse É a tarde que diz Se inscreva no canal.